11 horas da manhã, 21 graus e 3 décimos é a temperatura, vamos à entrevista de hoje, recebemos aqui no estúdio da Rádio Independente o prefeito de Colinas, Sandro Herman, também o Fabrício Cortes, do Centro Cultural Morgentter, sobre a terceira Colinas Fest, a Feira Industrial Comercial e de Serviços de Colinas, sejam bem-vindos, eu começo também dizendo que eu passei por Colinas, passo seguidamente, mas passei por Colinas no sábado e já tá muito bonita, já é uma cidade bonita, a gente tem um carinho muito especial por Colinas, mas fica ainda mais bonita com as decorações, né, agora essas de Páscoa, já tem coelhos por todos os lados, tá muito, muito bonita. Bom dia, mais uma vez, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Independente, é sempre bom estar aqui conversando com vocês e falar sobre um pouco de Colinas, né, e realmente é um momento sempre muito especial pra nós nesse período, porque Colinas já está conhecido na região, no estado, até fora do estado, pela cidade dos coelhos, que faz a ornamentação de Páscoa nesse período, e a cada ano a gente tenta surpreender, né. Infelizmente, em 2020, a gente estava com a ornamentação de Páscoa pronta, né, e tínhamos que, naquela semana, fechar as praças em função da pandemia. Em 2021, também, a gente fez uma pequena ornamentação só nas ruas, né, não nas praças, exatamente pra evitar um pouco essa movimentação grande, estávamos num período bem ruim da pandemia, né, e agora retornando em 2022. E, realmente, né, os nossos coelhos estão se proliferando lá nas praças e na cidade, a gente ainda não está pronto, o tempo também na última semana atrapalhou um pouquinho. Por um lado, né, na ornamentação, estávamos precisando dessa chuva, agradecendo por essa chuva agora, mas, aos poucos, a gente vai colocando a nossa ornamentação nas ruas, e num momento também importante, que é a Colinas Fest, né, que é a nossa terceira Colinas Fest, a terceira edição, comemorando os 30 anos do município de Colinas, uma data muito, muito importante, comemoramos no dia da feira, no dia 20 de março, vai ser o aniversário, então é uma data especial e o município está se preparando especialmente pra receber todas as pessoas que vêm pro Vale do Taquari, já é uma feira não só do município de Colinas, mas também uma visitação para o Vale do Taquari, a gente espera que tudo dê certo e que a gente possa surpreender as pessoas que vêm visitar a feira e vêm visitar a nossa Páscoa aí, que é tão interessante, tão gostoso poder receber as pessoas nesse momento. O que está previsto pra esse ano, diferente dos anos anteriores, o tema, aquilo que vocês estão trabalhando mais, o que os visitantes poderão acompanhar na Colinas Fest? Bom, essa programação, vou deixar pro Fabrício aqui, que Fabrício é um dos representantes do Morgenstern, do nosso Centro Cultural, um grande parceiro nesse momento, em todos os momentos, na verdade, do nosso município, mas para a feira a gente fez essa parceria, o município acabou sendo mais como um apoiador, sempre presente no que dá pra ajudar, mas o Centro Cultural Morgenstern está tomando a frente, vamos dizer assim, da organização também, né, e eu vou deixar pra ele passar essa programação aqui pra fazer o convite pra todas as pessoas que nos ouvem, né? Perfeito. Bom dia aos ouvintes, bom dia à Comunidade Colinas, bom dia à Comunidade Regional. Então, de diferente, nós trouxemos uma edição completamente renovada da Colinas Fest para 2022, nós criamos um palco multicultural, que não existia ainda, então, além do palco principal, nós estamos trabalhando com o segundo palco. Esse palco multicultural, ele tá junto à Praça de Alimentação e vai concentrar atividades diferenciadas, desde a apresentação de grupos de dança, apresentação de artistas mais locais, artistas colinenses, e trazendo uma diversidade cultural bastante significativa, com apresentação de capoeira, flamenco, danças alemãs, etnia italiana, então, uma série de apresentações nesse palco multicultural. Um show de abertura, na quinta-feira à noite, que é o grande momento da Colinas Fest, um show de abertura feito por pessoas da Comunidade Colinas para a Comunidade Regional. É um show pra quem já acompanhou, como nós, alguns momentos dos ensaios, realmente espetacular. de emocionar, é o espetáculo Origens, Memórias do Povo Colinense. Então, ele traz toda uma história, não só de Colinas, mas já desde os primórdios lá, desde o começo, a colonização do município, na época ainda como corvo, realmente trazendo uma parte cultural muito importante, dediferenciado isso. E aí sim, no sábado à noite, uma programação com baile de chope, 8 horas de baile ininterrupto, começando às 20 horas, com canecos, e às 24 horas entra a Banda Champion. Então, diversidade para todos os gostos. O domingo também, no palco cultural, atrações diversificadas, musical Star 3, na parte da tarde, Jefferson Machado, Jardel Amorim e Banda. E no palco principal, no domingo à tarde, os Serranos, às 14h30, e, encerrando a feira, Rogério Magrão e Banda. Então, é uma programação bastante diversificada, uma programação para trazer um público legal para Colinas, para poder curtir a festa. Bom, evento que começa nesta quinta-feira, encerra no domingo, e, inclusive, além dessa parte artística, com toda a estrutura, com praça de alimentação, as pessoas podem visitar a feira e ter acesso a todos esses serviços. Ainda com relação ao evento, o custo para poder entrar no parque e, também, a expectativa e quantas pessoas são esperadas na feira, esse ano, que deve ser um ano de retomada forte dos eventos nos municípios. Esperamos que sim, né? A feira inicia na quinta-feira, a abertura dos portões. Na quinta, não haverá cobrança de ingressos, exatamente para as pessoas poderem vir assistir esse espetáculo que está se programando junto com a comunidade, que a comunidade está se organizando junto, mostrar um pouco do que Colinas, na sua origem, quando era ainda distrito de Corvo, de Estrela, e tudo a evolução do nosso município dentro dos 30 anos também. Então, é um momento especial, a comunidade está participativa. Quem já participou dos nossos eventos do Natal Luz e Vida sabe o quanto a comunidade se envolve nesses momentos de cultura, de apresentação teatral, junto com o coral, junto com a nossa orquestra do município. Então, é um momento muito especial. O parque estará aberto a partir das 10 horas da manhã, todos os dias, né, Fabrício, das 10 horas da manhã às 22 horas, para a visitação do parque de exposições. E os encontros culturais e bandas acontecerão na quinta, na sexta, no sábado e no domingo até as 20 horas e 30 minutos no encerramento. E a gente vai ter, está montando, como os outros anos também, uma feira para visitação da família, né. Então, vai ter praça de alimentação, vai ter próxima praça de alimentação também o parque inflável, onde as crianças poderão se divertir, demonstração de uma feira de animais também, né, sempre uma atração muito grande para as crianças. E os expositores, porque além de ser uma feira de visitação, também uma feira de negócios. A gente teve experiências na primeira e na segunda, Colinas Fest, onde a gente sempre faz uma avaliação no final da feira e os expositores ficaram muito contentes com o volume de negócios realizados na feira. Então, é momento de mostrar o seu produto, de apresentar o seu produto para a comunidade regional, para a comunidade do Estado aqui. E a gente poder também dar essa contrapartida, né, de ser uma feira de bons negócios aí para os nossos expositores. Uma dúvida que as pessoas ficam ainda, né, em relação à pandemia também, a protocolos, porque os municípios têm, né, seguido alguns protocolos, outros com alguma flexibilização. Como é que vai funcionar no município de Colinas? Bom, a gente espera também, com relação aos protocolos, que saiam algumas alterações. Hoje, provavelmente, deverá sair alguma coisa a nível de Estado, né, e alguns municípios também já abriram um pouco mais essa flexibilização. E a gente está num momento agora de, realmente, de redução nos índices, contente com isso, né, porque a gente já está enxergando a luz no final do túnel. E também enxerga que muitos... Há uma programação muito grande, regional, agora, da retomada, exatamente, dos eventos, porque estamos num momento mais tranquilo. A gente espera que isso, os números cada vez comprovem, ainda mais, que estamos conseguindo controlar esta situação da pandemia. Dois anos difíceis, né, difíceis para quem estava acostumado com todos os eventos, Colinas estava se preparando e se preparou muito bem para isso, para termos eventos de diferentes tipos de programação. Infelizmente, durante os dois anos, tivemos que recuar um pouco, mas agora a gente está retomando. E vai dar tudo certo. Assim como a Multifeira em Estrela deu certo, assim como outras feiras estão dando certo, a gente acredita que não vai trazer nenhum problema maior. A tendência, pelo que a gente tem observado, é a flexibilização em locais abertos. E a feira, ela acontece, em grande parte, também em locais abertos. Vou insistir, porque em 2019 foram mais de 14 mil pessoas. Expectativa de superar esse público nesse ano? Olha, a gente, eu não gosto de criar uma perspectiva, né, mas a gente, assim como evoluiu da primeira para a segunda, na primeira-feira nós tivemos uma visitação em torno de 10 a 11 mil pessoas, na segunda já tivemos mais 14 mil pessoas, e a gente espera passar esse número, lógico, né, mas vai depender um pouco da previsão do tempo também, a gente sabe que existem uma série de fatores que podem alterar esse número de visitantes. Mas a programação em si, ela está bem superior às feiras anteriores, por isso que a gente julga que teremos um sucesso maior ainda, né. E a gente espera que a população da região aqui possa realmente nos visitar e a gente possa surpreender. Esse é o grande objetivo, surpreender o nosso visitante da Páscoa, surpreender o visitante também da nossa Colinas Fest. Nos dias que haverá cobrança, na quinta entrada livre, na quinta-feira livre, na sexta, a partir das 16, R$ 10,00. R$ 10,00, valor único, independente do tamanho dos shows, vai ser um ingresso único de R$ 10,00. É um ingresso que não é tão caro e que ajuda a diluir os custos da feira, né. Então, a gente vê que em alguns lugares as pessoas trabalham para uma feira sem cobrança de ingresso e tal, mas eu acho que é importante a gente poder cobrar o valor do ingresso justo, né, e que todos possam colaborar um pouco. E R$ 10,00, para mim, é um ingresso bastante justo, pelo volume e pelo tamanho dos shows que estamos apresentando. Crianças até quantos anos não pagam? Crianças até 12 anos estão liberadas do pagamento. E na sexta-feira, inclusive, com a programação da Rádio Independente, né, da Colinas Fest, estaremos lá para dar visibilidade, para falar do evento e trazendo aquilo que está acontecendo na feira, né. No dia seguinte, a abertura, né. A gente pode também falar um pouco mais do local, mas, com certeza, vai ser um final de semana de muita movimentação e de bom, né, poder retomar os eventos e fazer negócios e cultura, com shows, com baile de show, com tudo isso que tem direito. Verdade, Ricardo. A gente quer agradecer a participação e o empenho também do Grupo Independente de participar da nossa feira, de estar lá presente. É importante isso, a imprensa, junto conosco, divulgando a cada momento o que está acontecendo na nossa feira. Então, a gente fica muito feliz e agradecido pela participação de vocês também. Muito obrigada, mais uma vez, pela presença. Prefeito de Colinas, Sandro Herman, também o Fabrício Cortes, do Centro Cultural Morgenstern. Obrigada, bom evento. Estaremos lá com vocês na sequência aí. E, mais uma vez, obrigada. Perfeito, muito obrigado. A oportunidade. Convidamos todos para estarem presentes no evento, fazendo essa festa junto com a gente. Com certeza, a gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e convidar a todas as pessoas aqui da nossa região, principalmente, de visitar colinas, que a gente com certeza vai querer surpreender. O Vale do Taquari precisa desses eventos exatamente para atrair as pessoas daqui do nosso vale, mas de fora do vale, porque a gente também teve uma visitação muito grande, principalmente do vale, da região de Bento, de Caxias. Então, estão vindo aqui para o nosso vale exatamente para buscar algumas alternativas de turismo. O médico Rafael Moreno, que participou pouco conosco, citava que esteve em colinas recentemente em um restaurante, que também acabou de visitar o município. E são empreendedores aqui de diversos municípios da região que tem observado justamente o aquecimento do setor de turismo e que também tem aberto novos restaurantes, novos espaços justamente para receber as pessoas de fora. É, colinas é um case nisso também, está crescendo muito e tem muitos lugares fantásticos, bonitos demais. Obrigado, prefeito Sandro Herman e também o Fabrício Cortes do Centro Cultural Morgenstern. Abraço, gente. 11h02, 21.3 a temperatura. Vem aí o Independente Notícias, o intervalo e já voltamos. Segunda, com gostinho de café da manhã, é nos supermercados Langiru. Ofertas válidas somente hoje. Pão de sanduíche, 89 centavos a cada 100 gramas. Pão de...